Hoje eu vou apresentar para você um super riquíssimo adubo foliar capaz de transformar a sua planta deixar ela muito mais linda, muito mais forte, muito mais nutrida claro, com um ótimo crescimento, ótima floração e claro, uma frutificação sem igual Eu sou o Renato e esse é o Pomário Hortas Sustentáveis, mas está chegando agora então clica no botão de inscrever-se e claro, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que com certeza você vai ajudar muita gente compartilhando esse vídeo é um vídeo simples, um produto muito bom que vai dar uma diferença muito grande aí na sua planta vai ter um diferencial enorme a partir de agora então esse adubo que eu vou mostrar, claro, além de ser adubo, ele também é um repelente muito forte um adubo que devido a uma combinação especial de matérias-primas rapidamente ele vai corrigir todas as deficiências nutricionais que a sua planta tiver, tá? ele vai melhorar a assimilação do nitrogênio e a produção da clorofila que é o que deixa essa cor verde aqui e também facilita no processo da fotossíntese que é a produção do seu próprio alimento, que as plantas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese então, o que a gente vai precisar para usar esse nosso adubo riquíssimo meio litro de água e olha só apenas uma tampinha desse nosso adubo riquíssimo aqui está o nosso adubo riquíssimo é o glutaminestra eu já mostrei em outros vídeos aqui que ele foi capaz de fazer com que uma pinha, um pé de pinha um pé de fruta do conde ele produzisse com menos de um ano eu vou deixar aqui no cartão também um link na descrição mostrando esse pé de pinha o vídeo mostrando tudo completo que esse pé de pinha pode produzir com apenas pouco mais de 6 meses de idade apenas usando isso aqui o pé de pinha sem enxerto, certo? então, olha só ele serve para todo tipo de planta cada uma com sua aplicação diferenciada, certo? mas em geral plantas que dão frutos elas devem ser colocadas um pouquinho antes da floração com que isso vai melhorar a floração dela e também claro, se melhorar a floração consequentemente a frutificação vai ser muito melhor, certo? então, em meio litro d'água eu vou simplesmente usar uma tampinha dessa aqui, certo? uma tampinha de refrigerante já vai ser suficiente para deixar o nosso adubo riquíssimo então, quer dizer um desse aqui que tem um litro de glutamine extra, né? ele vai fornecer muito adubo para bastante plantas vai dar para você aplicar várias vezes nesse caso aqui eu vou usar um borrifador mas você pode usar um pulverizador o que você tiver melhor, certo? essa coloração aqui da água com ele vai ficar a coloração dessa forma isso aqui é natural por conta da coloração escura dele então agora a gente vai tampar aqui e usar o nosso borrifador para mostrar o trabalho dele o quanto ele é bom o quanto ele é suficiente a gente não precisa nem ir tão longe olha só aqui mas no geral você vai aplicar uma vez por mês tanto em frutas quanto verduras, certo? olha só simplesmente borrifar aqui isso aqui vai deixar suas plantas muito mais lindas muito mais nutridas olha só que verdes lindos estão essas plantas aqui todas elas vamos girar aqui um pouco a câmera para a gente ver aqui mais de cima olha só que espetáculo tá bom? então nem precisa ir tão longe vou colocar aqui na minha cana de macaco meu limão certo? em todas as minhas plantas isso aqui pode ser colocado em todas as plantas que os benefícios que elas vão trazer para as suas plantas são tremendas certo? então é um adubo muito bom se você puder usar claro, usa vai ser muito bom hoje é isso vou ficando por aqui Renato pomariotas sustentáveis fiquem todos com Deus e um grande abraço é um grande abraço tchau pj pelo amor